A data foi incluída no calendário oficial do país ainda em 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas e na nossa lei municipal nós tínhamos aí na lei 2073 a data do dia 28 de outubro também em homenagem ao servidor público e agora na lei 212-2009. É uma data justamente para ressaltar a relevância, a importância do trabalho dos servidores públicos dessa categoria profissional que contribui decisivamente para o crescimento do desenvolvimento econômico, social do país seja nível municipal, estadual e federal. Muitas vezes com dificuldades em gestões, mas há de se reconhecer avanços importantes hoje nós temos aí cada vez mais uma seleção rigorosa, criteriosa para a admissão de servidores públicos o que naturalmente permite cada vez mais um serviço de maior qualidade e capacidade para a população. Comemorar, há muitas demandas reprimidas, mas hoje nós temos um plano de carga de salários, vencimentos que necessita realmente de avanços, alterações, melhorias, mas nós temos aí um plano de saúde recentemente implantado que já deu, foi um avanço importante. Nós temos uma estrutura de serviços com maior dignidade, aparelhamento, uma tecnologia à disposição e naturalmente nós precisamos de reafirmar os servidores públicos através da qualificação profissional. Eu ressalto aí que nós tivemos por um certo período na administração municipal a concessão de gratificações ao aperfeiçoamento profissional. Isso deu condições que uma centenas de profissionais, seja do magistério como da administrativa, pudesse se qualificar, tendo maior condição de prestar um serviço com maior qualidade da população. E é preciso que a administração pública e municipal possa resgatar esse compromisso de dar condições para o servidor se qualificar, também valorizar o servidor por meritocracia, resgatar as incorporações de gratificações e horas extras, que é uma forma de estímulo e motivação ao servidor para que ele possa no futuro ter uma vantagem incorporada. Então, há uma série de demandas, mas há de se reconhecer que houve avanços significativos e que os servidores, sejam servidores públicos municipais, estaduais ou federais, merecem reconhecimento da população brasileira.